Oi gente, tudo bem por aí? Pra quem não me conhece, eu sou a Manu Souza e eu vim gravar esse vídeo pra vocês hoje pra compartilhar um pouquinho, já que outubro acabou, a gente tá entrando um novo mês, então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês de algumas comprinhas que eu fiz nos últimos dias, agora em outubro, mas eu sei que geralmente eu mostro no stories, mas algumas coisas a gente acaba não mostrando e aí eu separei tudo, eu acho legal esse tipo de vídeo, não sei o que vocês acham, e eu falei, ah, vou fazer um teste, vamos ver o que o pessoal acha se vocês gostam ou não. Então a primeira comprinha que eu vou mostrar pra vocês, eu fiz uma loja de papelaria, eu escolhi esses carimbos aqui, esse joguinho de carimbos, deixa eu mostrar pra vocês como ele é por dentro mais ou menos, e esse daqui ele vem ao alfabeto completo, mas é alfabeto minúsculo, eu comprei na verdade, eu não pensei muito bem, eu comprei na verdade, porque eu queria fazer uma foto com o nome da Maria Luísa, eu queria usar esses carimbos pra comprar as fotos, sabe, mas eu deveria ter investido no que vem as letras minúsculas e maiúsculas, fica a dica se vocês forem comprar, porque senão vem só uma letra de cada, né. Ainda nessa loja, eu já tava namorando esse jogo de carimbos faz tempo, mas o que eles me ganharam muito, ela chama Veio na Mala, Veio na Mala, algo assim, mas eu deixo pra vocês aqui no box de informações, então eu comprei essas tatuagens temporárias, eu comprei duas cartelas, olha. Inclusive essa daqui eu já usei duas, tô até com uma aqui. Eu adoro essas tatuagens temporárias, porque eu acho que super ajuda a compor fotos e tal, são fofinhas, né, a maioria delas são bonitinhas, mas eu não preciso passar por dor pra fazer esse tipo de coisa, e logo mais eu posso tirar e se eu enjoar, ok, sabe? A segunda comprinha, então, que eu queria mostrar pra vocês, é esse arquinho aqui. Eu comprei ele lá na Forever 21 e eu tenho um outro que ele tem as orelhinhas rosinhas. Sempre que eu uso, que eu uso pra alguma foto, eu não uso, tá gente, não saio com ele na rua, mas sempre que eu uso pra compor alguma foto, todo mundo fala, mano, onde você comprou, onde você comprou? Eu comprei na Forever, esse daqui eu comprei recentemente, então ainda deve ter lá, e ele tava na promoção, eu paguei de R$25,00, eu paguei R$12,50, alguma coisa assim. Essa comprinha aqui foi numa papelaria, eu comprei essas duas canetas aqui, o nome da papelaria é Momento Charmosa, eu comprei essas duas canetas, é da My Melody, eu adoro essa bonequinha, eu acho ela muito linda, e eu comprei também alguns clips, eu comprei esse da My Melody, lógico, né? Eu comprei dois da coleção, não sei se é das princesas ou da Disney, algo assim, eu comprei esses dois da Ariel, Ariel e o Linguado, e eu comprei alguns de Halloween também. Ó, esse da Hello Kitty de Halloween, são muito lindos, né? E eles me mandaram de brinde esse daqui, que tem o clipes um pouquinho menor, que são do Mickey e da Minnie, e que são em formato de Tsum Tsum. Uma outra comprinha que eu vou mostrar também, foi essa plaquinha aqui, é um quadrinho de madeira pintado, é um trabalho manual também, artesanal, e eu comprei com a Kátia, do Casamê. Eu nunca tinha visto uma frase que definisse tanto esse momento que eu tô vivendo agora. E a Kátia me mandou de brinde, esse cachepózinho aqui, na verdade, acho que nem foi brinde, foi um presente pro quartinho da Maria Luísa, que a mãe dela faz essa parte de crochê, foi a mãe dela que fez. Eu fiquei super emocionada. Na verdade, quando eu abri a caixa, eu tinha colocado esse cachepó tantas vezes no carrinho, e tirei, e quando eu abri a caixa, eu tinha certeza que eu tinha comprado. E aí depois ela falou pra mim, ah, você gostou do cachepó que a minha mãe fez, pro quartinho da Malu? E eu, meu Deus do céu, falei que eu comprei. Não, gente, eu ganhei isso daqui, na verdade. Uma outra coisa que eu comprei também, pro quartinho, pro cantinho da Malu, foram esses cílios aqui. Foi o melhor preço que eu achei na internet, eu criei eles assim, dourado. Então eles são de MDF, na cor dourada, e eu comprei no Elo 7, eu vou deixar aqui o link da lojinha do Elo 7 pra vocês. Eu paguei R$40,00 com o frete já. O que eu fiz tem um tempinho já, mas eu queria muito compartilhar com vocês. Foi na loja da Dani, na Globo Melo GVA. Gente, essa caixa é tão cheirosa, que vocês não têm noção. Eu queria saber do que é esse cheirinho, depois eu vou perguntar pra ela. Então assim, olha, desde o papel de seda que ela manda, tá vendo? Cheio de detalhezinhos de Globo Melo. É tudo muito fofo, tudo feito artesanalmente também, manualmente. E eu comprei esses clipes também. Agora vocês não me perguntem o que eu vou fazer com tantos clipes na minha vida. Mas... Faz tempo que eu namorava o trabalho dela, e eu aproveitei e fiz essa comprinha esses dias. Eu comprei um lápis também, de bailarina. O que sobrou dele tá aqui atrás. Porque o Aquapone acho que se apaixonou pela bailarina. E no momento de descuido meu, pegou ele e transformou nisso aqui. Encontrei ele dormindo abraçado com isso. Então, né, fazer o que acontece, né, gente? Vou nem ficar nervosa, porque se for ficar nervosa... Essa palavra aqui, Girl, eu comprei pra decoração do chá de bebê, da Maria Luisa. E eu vou aproveitar e vou utilizar ela no quartinho também, no cantinho dela. Eu paguei R$22,00. Eu comprei nessas casas de coisas pra festa, sabe? E ainda nessa pegada de coisinhas que eu usei no chá de bebê e acabei pegando pra ela, eu peguei essa lumináriazinha aqui também, na fora da caixa loja. É a coisa mais fofa, né? E eu tô só esperando mais algumas coisas chegarem pra gente terminar o cantinho nela, pra gente finalizar. Eu queria mostrar também aqui no vídeo, deixar registrado, esses imãs de geladeira com frases. Esses aqui foram recebidos, eu ganhei, da Carol, da Cazulo Arts. E, na verdade, ela me fez uma proposta de me enviar alguns imãs de geladeira desses, com essas frases, pra que eu enviasse nas caixinhas das clientes. Então, ainda tô enviando, mas tenho esses aqui ainda. Eu queria deixar aqui registradinho com vocês, porque eles são tão lindos. E eu aproveitei, quando ela me procurou, eu já tinha visto a loja dela, e eu aproveitei e fiz uma comprinha. Eu comprei um pacote de 20 fotos, acho que foram 20 fotos, e eu paguei, se não me engano, 38 reais. E vale muito a pena, gente. O trabalho dela é muito bonitinho, os imãs são super bem feitos, sabe? As fotos são nítidas, e é uma lembrança tão boa, né? Toda vez que eu passo perto da minha geladeira, eu, ai, fico meio desmanchada. Eu fiz umas comprinhas bem úteis, sobre maternidade e gestação, enfim. Primeiro que eu vou mostrar pra vocês, então, são as malas da maternidade. Eu comprei esse kit, olha, vem essa menor, e vem essa maiorzinha, tá bem? Elas têm as alças de mão, e tem a alça transversal também. O material é de couro, e elas são super levinhas. E vocês não acreditam, mas eu paguei 90 reais nesse jogo. Eu comprei ele em São Paulo, no Braz, e eu vou deixar aqui no box de informações o endereço direitinho de onde eu comprei, pra se vocês quiserem, de repente, né, se vai precisando, quiser dar uma passadinha lá. Gente, valeu muito a pena, e elas ainda são térmicas. O material é ótimo, não perde em nada pras bolsas de maternidade que eu vi aqui nas lojas de São Bernardo. Eu queria falar também sobre roupa de gestante. Esse vestido aqui foi o vestido que eu usei no meu chá de bebê. Acho que não dá pra vocês verem, dei. Mas, ó, ele é um pouquinho longo, vai até a canela, mais ou menos, sabe? É super confortável. O tecido dele é bem levinho. Ele tem esses bordados, olha. E eu comprei ele numa galeria também, no Braz, na Rua Elisa. Eu peguei o cartãozinho da moça, pra eu deixar indicado aqui pra vocês, porque, gente, pelo menos aqui em São Bernardo, as roupas de grávida são caríssimas. Já cheguei a ver calça jeans de 400 reais. É um absurdo, mas é a realidade aqui. Não sei como é na sua cidade, mas, de repente, você for aqui da região, compensa muito. Se eu soubesse disso antes, eu não teria sofrido tanto com roupas durante minha gravidez. E eu comprei um preto também, que eu usei pra tirar as fotos da formatura. Eu vou tentar, não prometo. Eu vou tentar deixar fotos aqui, pra vocês verem, dos dois vestidos. Mas a gente pagou menos de 60 reais nos dois. O tecido é ótimo, o corte é ótimo, sabe? Super confortável na barriguinha. E a moça me explicou que, como ele tem esses botões aqui, ele também vai servir pra quando eu for amamentar. Então, eu achei que foi um super investimento. Vestiu super bem, achei muito fofo. Bom, e por último, eu comprei algumas roupas de cama pro bercinho da Maria Luísa. Eu comprei nessa loja aqui, chama Chip. Queria aproveitar e mostrar a caixinha pra vocês, porque é muito fofo a caixa deles. É cheia de nuvenzinha. Tudo deles remete a essa coisa de dormir, sabe? E eu vou mostrando um por um pra vocês. O primeiro que eu escolhi foi esse joguinho aqui de Flamingos. Esse daqui é o lençolzinho que vai por cima, sabe? Esse daqui é o lençol que é comum, que vai por baixo, lençol com elástico. E, gente, esse daqui é a fronha. Olha esse tamanhinho. Imagina aquela cabecinha aqui. Eu já fico louca, só de imaginar. E aí, o outro modelinho também que eu escolhi foi esse aqui de Unicornos. Olha isso. Deixa eu virar aqui pra vocês. Esse modelinho aqui de Unicornos, todo delicadinho. Assim, meio azulzinho. Todos os produtos deles são de algodão. Se não me engano, de 200 fios. Gente, as peças são uma maciez, se vocês não têm noção. São muito macias. E acabei fazendo parzinho também com as fronhas de adulto, porque a Maria Luiza não vai ter um quartinho só pra ela agora no começo, né? O bercinho dela vai ficar próximo do nosso, o cantinho dela vai ficar no nosso quarto. Então, eu aproveitei e peguei esse jogo de fronhas pra nós também, pra fazer o conjunto. Bom, gente, então é isso. Não sei se vocês gostaram ou não desse vídeo. Me conta aí nos comentários. Deixa o seu like se você gostou. Pra eu saber se... No próximo mês, talvez não. Mas, talvez, janeiro. Quando a gente estiver com a Maria Luiza, as que estiverem mais tranquilas, eu posso fazer um segundo vídeo de comprinhas. Se vocês gostarem. Então, é isso. Tá bom? Obrigada por assistirem. E até mais. Tchau!